Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou eu e a Minnie aqui hoje Dá um oi Minnie! A gente tá aqui pra gravar um vídeo pra vocês sobre a Disney A dica é, eu não curti tanto, Disney não vai ter cerveja Fazer foto no castelo, teve um furacão aqui, aí ficou atrás de pelo Você fica chocado, é maravilhoso Você deixa o número do seu cartão de crédito na reserva Foi UO, 10 dólares no cachorro quente A gente foi em dois parques no mesmo dia A gente foi no Magic Kingdom e no Hollywood Studios Porque a gente estava com o orçamento reduzido e também tempo reduzido Então é uma ideia bem legal pra você conhecer o parque Aí gente, sinceramente, depois o ideal é você fazer um parque por dia Tipo numa outra viagem, num outro dia Os valores da Disney começam em 109 dólares por dia de parque, não é Minnie? Só que é assim, tudo depende de quantos dias você vai e que dias vai Porque tem a variação de preço, depende de feriado, final de ano, esse tipo de coisa Então você tem que ver no site Eu vou mandar agora aqui pra vocês, vou mostrar no site como que funciona Mais ou menos se você é hoje, por exemplo, a gente tá procurando uns convites, tá bom? Então dá uma olhadinha aí que a gente já volta Então vamos lá Eu coloquei aqui no Google Disney World Tickets Aí aparece esse site disneyworld.disney.go.com Vamos clicar nesse site Eu comprei tudo sozinha Então se eu conseguir, vocês também conseguem Não precisei de agência, não gastei a mais com agência Mas se vocês preferem, tudo bem, nada contra Mas vocês conseguem fazer sozinha Então vamos lá Aqui nós estamos falando sobre quatro parques É o Animal Kingdom, o Epcot Center, o Medical Kingdom Park e o Disney Hollywood Studios Então vamos lá Aqui fala sobre os parques pra quem é residente da Flórida Que não é o caso de vocês, é o meu, mas não é o de vocês Nós temos sempre tickets, né? Ingressos que é de temporada Esse aqui, por exemplo, é pra meio do dia É só você chegar no parque depois do meio dia, tá vendo? É 12pm Mas gente, são coisas que tem muito detalhes Eu vou ser mais abrangente com vocês Nós vamos aqui para Prices and Products for All Guests All Guests serão todos convidados No caso vocês que estão no Brasil e vão vir pra cá Então como vocês podem ver aqui Começa em 109 dólares por dia 109 per ticket, ou seja, por parque Então nós vamos selecionar isso No meu caso, como eu fui num parque só A princípio a gente só ia no Magic Kingdom Num dia, no Magic Kingdom Então eu tinha selecionado isso Aí o que acontece que eu já falei pra vocês Depende de quantos dias vocês vão Então se vocês vão em um dia só num parque Você vai pagar Começa a partir de Ó, tá vendo? From From quer dizer que começa o valor a partir de 109 dólares Porém, se você for 2, 3, 4 dias nos parques Você vai pagar já 101 dólares por dia A partir de Então olha que legal Se você ficar 10 dias aqui e cada dia for num parque Você vai pagar 47 dólares por parque Gente, é menos da metade Vale muito a pena Tá? Então vamos lá Então vamos Vou fazer o que eu fiz Pra vocês terem uma noção Então eu selecionei com dia, tá bom? One park per day Só que aqui nós temos uma opção bem interessante Que foi a que a gente usou Que depois que eu descobri Eu acabei optando por essa opção E dividi com a minha tia Com o meu marido e minha irmã Essas opções E eles também acharam legal Que chama Park ou Hopper Eu não sei se fala Hopper ou Hopper Eu acho que é Hopper Park Hopper Option Que é visite múltiplos, né? Vários parques no mesmo dia Com o seu mesmo ticket E por um adicional de Aí tem os valores No meu caso A gente pegou esse de 60 dólares a mais Por causa de um dia só Então ou seja 60 dólares a mais Pra ir em um dos parques Então aqui nós temos 4 parques Então eu poderia ir em 2 parques Qualquer um desses 4, tá? É por 109 a princípio Mais 60 E esse, olha que legal Que fala aqui, quer ver, ó Esses Standard 10 Parks Incluem esses 4 parques Então você vai comprar o ingresso E você não precisa dizer Qual parque você vai Você pode ir em qualquer desses 4 Só depende de quantas entradas Vocês comprarem Então aqui eu tô comprando um dia Com o Park Hopper Option Que é pra visitar Mais de um parque por dia, tá? Então vamos lá Que dia que eu vou visitar? Daqui é bem interessante Por exemplo Se eu colocasse um parque per day Olha só Os valores são Começa aqui em 125 E vai pra 159 Então lembra que eu falei Que era from A partir de 109? Pois é Nós estamos em dezembro Que é a outra temporada Então o 109, meu amor Vira 125 E aqui no final do ano, né? Nas datas comemorativas Natal, ano novo Vai pra 159 Esse que era princípio 109 Só que eu vou colocar aqui, ó Essa opção de mais 60 Por um dia, né? Então aí já subiu mais um pouquinho Começa em 185 E chega até 219 Então vamos fingir que a gente vai aqui, ó Quarta-feira, dia 11 177 Então eu tenho direito a dois parques Dentre esses 4 aqui Eu vou escolher qualquer um desses dois Tá? Nessa data aqui Ou na quarta-feira É 11 de dezembro Vamos lá Quantas pessoas vão? Eu vou colocar uma só Só pra gente ter uma noção de valor por pessoa Então olha aqui, ó Nós temos One Day Ticket With Park Hopper Option E 11 dólares e 51 centavos de imposto Então o ticket seria 188 dólares e 51 centavos Por dois parques no mesmo dia Então a gente coloca aqui, por exemplo, prosseguir Ele vai oferecer Você pagar mais se você quiser Caso mudar tua data Eles vão oferecer muitas coisas a mais, gente Eu fui pegando a mais barata possível Que podia Daí eu selecionei aqui Vamos, meu querido Tá tentando, tá pensando aqui E aí ele vai pro carrinho Your cart Então Theme Park Tickets Os Theme Park Tickets São esses aqui, ó Standard Theme Park Tickets São os 4, lembra que eu falei? E aqui explica Tudo direitinho Se você tiver dúvida, ó Aqui, ó Quando vem pra escolher os dias Tem aqui, ó View Details Pra você saber direitinho Tá Então o que que acontece? E aqui já tinha dois Vou colocar uma só Peraí Ok Um só Nós temos aí 188 dólares e 51 centavos Dessa opção Só isso Dá um check-out Você compra E é isso Só pra gente ter uma ideia E assim É como você vai receber o e-mail O Alderson World Vacation Confirmation Com o número do pedido, tá? O meu já não vale mais nada Porque eu já usei E aqui, ó Thank you Your order is confirmed E aí você tem aqui, ó O código de barras É com esse código de barras Que você vai Tirar os ingressos Na entrada do parque Nos quiosques de entrada do parque Você vai mostrar esse código de barra Com o número do order Mais o cartão de crédito Que você usou pra fazer essa compra E o seu ID A sua identificação Pra retirar os seus ingressos Ok? Sobre roupas para ir pra Disney As orelhinhas e acessórios Eu vou gravar um vídeo especial Com dicas fantásticas Pra você não gastar Seus preciosos dólares Pagando três vezes o preço Sendo que você pode pagar bem mais barato E a minha prima e a minha tia Estavam aqui A gente se divertiu tanto E elas foram embora ontem Só que semana passada A gente tentou Eu e minha prima Fazer um vídeo Contando como foi a experiência da Disney E eu queria que ela fizesse comigo Porque às vezes a gente esquece E aí ela me ajuda a lembrar E tal Gente, mas foi feio Total E eu fiz até um mini vídeo Gente, com os bastidores Que eu quero que vocês entendam Como é que é Porque a gente grava vídeo Põe no Instagram Põe no YouTube Faz foto maravilhosa Mas vocês não imaginam, gente Como é por trás das câmeras E foi tão engraçado Porque deu tudo errado Meu marido tentou passar escondido Por trás do vídeo Só que não foi escondido Gente, é sério É de rachar o bico Então eu fiz uma vinhetinha rápida Com os erros do outro vídeo E aí minha prima já foi embora Não deu pra fazer outro vídeo com ela Então eu tô refazendo esse E eu vou soltar a vinhetinha aqui pra vocês Dos bastidores Que é muito engraçado Eu antes de ir pra Disney Fiz vi... Que tem... Errou! Eu senti na Minnie Eu senti na Minnie Oi, Minnie Tem um gato Tem um gato Oi, Minnie Tem que aparecer Mas ele não tá aparecendo Aparece bem aqui, ó Aparece? O ônibus da... Até a Hollywood Studios, né? Nossa, o seu gato tá acabando com a casa Na verdade Tem um restaurante Que você... É... 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 Viu? Antes de mim Deve ficar de mim A Star Wars, gente Gente, sério O que que é o A Star Wars? Deve ficar louco Olha aqui, tipo... Eu nunca sei... Não dá pra gravar o vídeo Pra ele fazer do arulho, gente Não dá Cadê a naranja? Então deixa eu ver aqui Não tem Não sei, né? Achei Tô acabando de olho Eu vou to olhar pra câmera Ele é que eu tenho Deixar perder o vídeo Porque eu vou ficar Juntando pra lá Ai, já tô olhando pra lá Ai, eu reconheço Não, a gente tem que olhar pra câmera Não pra ali Eu tô olhando pra cá, mano Deixa eu esquecer A gente fica feia Fica, fica assim, fia Essa é surreal A energia da Disney Dos parques da Disney Quando você entra no parque A energia De que você tá num conto de fadas É indescritível Aí você pensa Ah, eu não vou gastar dinheiro Não quero nem me vestir a caráter Não quero nada e tal Mas quando você entra Você é picado pelo bichinho De conto de fada É surreal Então assim, gente A minha dica Aqui logo de cara é essa Entra de cabeça Gente, se diverte Seja feliz Porque lá tem adulto Sendo criança A gente escolheu começar Pelo Magic Kingdom Que é o parque do castelo Da princesa E é uma emoção, gente Maravilhosa É muito gostoso lá Mas deixa eu contar pra vocês O perrengue de chegar lá Que vocês tem que saber, tá? Tem toda aquela magia da Disney Aquela magia de conto de fada Que realmente é surreal É contaminante Só que ninguém conta Ou até conta Mas eu não vi O perrengue que é Para chegar nesse mundo encantado Então o que que acontece? Uma primeira dica, gente O parque abre às nove da manhã Então na minha cabeça Falei, então às nove da manhã Estarei lá Então na entrada do estacionamento Às nove da manhã Estava eu lá Porém o parque abre às nove Então você pode estar Na ponta do parque Às nove Por que que eu tô falando isso? Porque é o seguinte Você vai entrar no estacionamento Começa a gente a preparar teu bolso Que você vai gastar 25 dólares de estacionamento Uma coisa bem interessante É que você não escolhe Onde você vai parar Você só anda com a boiada E aí tem vários funcionários Gente, a Disney Tem funcionário Para dar com pau Vai um carro atrás do outro Eles vão mandando você parar Você vai parar Onde der para parar Parou Estacionamento gigantesco Não estou nem falando Tanto gigantesco Que tem um trenzinho Que te leva para o parque Mas peraí Não é para o parque O trenzinho vai te levar Para o metro rail Que é um metrozinho Que vai te levar Para o parque E aí você pega A fila Do metro rail Eu vou estar na fila Para pegar o trenzinho E vai para a Disney Porque depois que você Estaciona Pega o trenzinho Para vir para cá Você tem que pegar Um metrozinho Para ir para o Magic Kingdom Que está bem longinho Daqui ainda Então é toda uma função Adia trouxe aquelas Rosquinhas De açúcar No pé Tem rosquinhas Na roda Tudo bem E é fila É fila atrás de fila E aí você pega a filinha Vai entrar no metrozinho E aí vai passar E o metrozinho Acho que demora uns 10 minutos Gente, não é tão rápido Aí você chegou Lá no Magic Kingdom Aí você chegou lá Você tem que passar na revista Você vai passar pelo raio-x E o raio-x Meu amor Você tem que abrir Todos os bolsos Da sua mochila E você tem que mostrar Tudo para eles E ainda depois Colocá-la de lado E passar no detector de metais Não tive nenhum problema Com isso Com a mochila Com o que eu estava levando E vou explicar para vocês No mesmo vídeo O dia das orelhinhas da roupa O que eu levei na mochila E minhas dicas O que tem que levar no dia Quando você chega No parque da Disney Tem o quiosquezinho lateral Que você pega uma filhinha Às vezes nem tem E aí você só mostra O comprovante De que você comprou Pode ser em pressa Pode ser no celular Pode ser no app E aí você precisa apresentar O cartão de crédito Que você efetou a compra E o seu ID O seu documento com foto Pode ser o passaporte Então não adianta comprar Os ingressos com o cartão Do amiguinho Porque no dia de retirar Se o amiguinho não tiver com você Você não retira os ingressos O porquê disso Eu não sei Mas é assim que funciona Daí você vai pegar O seu cartãozinho Com o desenho da Disney Vai estar esse Coloca o seu nomezinho Escrito atrás E esse cartão Vai valer para a entrada Nos dois parques No Magic Kingdom E no Hollywood Studios Ou nos parques Que você escolheu Então você guarde Com muito carinho E muito cuidado Esse cartão E aí você entra No Mundo Mágico De Walt Disney World E aí é maravilhoso Gente, você já chega Já tem gente Já tem apresentações Na rua Já estão cantando E aí Agora que eu fui em novembro Era a temporada de Natal Então o parque já estava Decorado para Natal Então a música era de Natal A árvore de Natal Estava montada Estava montada Tava bem cheio assim quando a gente chegou Então outra dica também que eu te dou agora É tome café da manhã ou no hotel Ou antes de ir pro parque Porque tem onde comer no parque? Tem Mas além de ser caro, vai ter fila sempre A gente só tem uma Starbucks por parque E tá sempre uma fila quilômetro Eu sinceramente achei que os parques eram maiores Do que eles realmente são Se você fizer ele andando, você faz rapidinho Só que se você vai parando Indo nos brinquedos, acaba demorando mais Então no Magic Kingdom a gente foi pra direita Pra parte do Tomorrowland Eu não curti tanto, achei meio infantil Mas tem umas partes do Lilo e Stitch Eu acho, meio futurístico Uns brinquedinhos mais pra criança E a gente gastou 10 dólares no cachorro quente Porque a gente não tinha tomado café da manhã E acho que meu marido comprou uns churros Também gastou uns 8 dólares nos churros Não foi barato, e a gente comeu lá e continuou andando A gente foi subindo pra parte da Ariel Da Bela e a Fera E a gente foi no brinquedinho da Ariel Aí foi lá também que meu marido comprou A perna de peru pra comer Tá aí, vou mostrar aqui pra vocês Pagou 12 dólares Eu achei bem saborosa Me surpreendeu Porque era uma perna de peru, né meus amores Mas e dá uma sustância E aí a gente ficou, continuou andando E tal Aí teve a taverna do Gaston Que foi muito legal Meu marido alcoólatra Já foi correndo achando que ia ter cerveja Mas gente, Disney não vai ter cerveja Não tinha cerveja Óbvio, só tinha a caneca de brinde O que eu tenho pra falar do Magic Kingdom? Ele é bem infantil Eu achei, eu fiquei decepcionada Eu e quem tava comigo Porque a gente achou que cada canto Que a gente fosse andar A gente ia encontrar A Mickey, a Minnie, o Pato Dons Mas não Não sei o que aconteceu Não tinha ninguém Sabe, tinha alguns lugares Que você tinha que pegar fila Pra tirar foto com o personagem Mas gente, sério Eu não entendo qualquer dificuldade De pôr uma roupa, né De Frozen em um boneco E ir pra rua Ficar tirando foto com a criançada E não E eu pensei justamente aqui Que é o Castelo da Princesa Que vai ter, mas não tinha E o Castelo também Tem apresentações Acho que é de 3 em 3 horas A gente viu a apresentação do meio-dia Vou deixar aqui pra vocês também Algumas coisas Porque eu gravei mais a parte Da Frozen Do Olaf Que eu amo ele, né Muito Olaf A Frozen Quem não gosta da Frozen? Da Frozen não Da Anna e da Elsa E aí eu gravei Então aí tem essas apresentações A noite tem os fogos E é tudo maravilhoso Agora se você quer fazer foto No castelo Não fica desesperada Por ter muita gente Na frente do castelo Porque você vai andando no parque E você vê o castelo De vários ângulos Então você pode tirar foto Com a tua família inteira De vários ângulos De diversas formas Que vai ter alguma hora Que não vai ter ninguém na foto Então não é tão difícil Não precisa ficar tão desesperada Ah, você vai fazer foto no castelo E o castelo vai estar cheio de gente Porque tem como fazer foto sim Agora sim, tava frio Tava muito, muito, muito frio A gente tinha comprado Blusinhas assim De manguinha, né Porque tava calor em Miami E na verdade teve um furacão Aqui no mar Ele não chegou pra Miami Só que ele trouxe Uma frente fria muito grande Então a gente pegou Tudo nublado Ameaçando chuva Uns chuvisquinhos E aí esfriou muito Gente, isso Pra mim foi o ó Porque não dá pra curtir muito Se você tá passando frio Aí você começa a andar A gente cansa E a gente optou Por não parar para comer Primeiro porque A gente tinha pouco tempo E segundo Porque você tem que reservar Os restaurantes da Disney Você tem que reservar Você tem que baixar O app da Disney Que eu não lembro o nome agora Mas vou deixar aqui pra vocês E você reserva lá Sem pagar nada Obviamente você faz a reserva Você deixa o número Do seu cartão de crédito Na reserva Se você não for Você tem que cancelar Com antecedência Só que assim A gente não sabia Onde a gente ia estar Que hora a gente ia estar E a gente queria ficar andando Mesmo, sabe E olhando Então a gente não reservou nada E a gente foi comendo No caminho Um sanduíche aqui Um hot dog ali Pagando essa média De 10 a 15 dólares Em cada lanche Foi prático Daí às 2 horas da tarde A gente foi assistir A Parade Que é a parada O desfile dos carros Alegóricos Com os personagens Da Disney No meio da rua principal Lá na Main Street E aí a gente foi Foi bem legal Fiz fotinhos também lá Fiz os videozinhos Estou mostrando tudo aqui Pra vocês E foi bem legal E deixa Deixa eu até parar De falar um pouquinho E vou mostrar pra vocês Um pouco com som Pra vocês verem Come on Come on Let's go Celebration Let's go Se inscreva no canal! Então assim, gente, é mágico. Você realmente se sente assim, criança. E tem, gente, as lojas, você fica louca. As lojas tem muitos brinquedos, muitas pendúcias, muitas coisas lindas, maravilhosas. Mas prepara o bolso que é caro. Os bichinhos de pelúcia começam em 25,90, 26 dólares. Aí tem as promoções que tem essa Disney aqui. Essa Disney. Essa Mini, que era, você comprava dois bichinhos de pelúcia. E você, cada um saia por 22 dólares. Então a gente comprou a Mini e a... Ai, como ela é linda. E ela combina com essa minha orelhinha aqui, ó. Olha só, igualzinho. A gente comprou a Mini e o Simba. Que é a minha prima. Só que a minha prima já foi embora. Ela levou o Simba. Mas vou deixar aqui pra vocês a fotinho do Simba. Fiz até post com o Instagram pro Simba, que é a coisa mais linda do mundo. Então aí saiu 22 dólares. É uma faixa de 100 reais. E, gente, posso falar, a qualidade é maravilhosa, gente. Dá uma olhada. Olha isso aqui, ó. Ela é linda, maravilhosa. E é, claro, né? Com a dica aqui da Disney. Ela, gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu amo a minha Mini. E depois eu voltei, né? No Animal Kingdom na outra semana e comprei o Dumbo, que tá lá atrás. Mas aí eu mostro pra vocês depois. Uma caneca da Disney, 15, 16 dólares. Um chaveirinho, 6,90, 7. Acho que até mais, viu? E aí também vou deixar aqui pra vocês que eu filmei umas lembrancinhas, uns bonequinhos. É tudo tão maravilhoso que você quer gastar todo o dinheiro do mundo. E não adianta você falar, ah, não. Eu resisto. Eu vou chegar lá porque você não resiste, não. Gente, você não resiste. São lindas as coisas. Você fala, gente, é uma lembrança da Disney. Eu tô levando da Disney. Aí você acaba comprando. Bom, então o que que acontece? A gente andou muito. A gente andou muito. A gente tirou foto. E aí esfriou. E aí a gente ficou em pé vendo a Parade. E aí a gente falou, vamos pro Hollywood Studios. Então a gente tá naquele ponto de que a gente não comeu muito bem. E a gente andou muito. Tá cansado. E tá frio. Não é o frio? E o que que acontece? Que é uma dica legal também que vou dar pra vocês. Tá um frio de ventar muito. Venta muito. Então você pode falar, não vai tá tão frio. Não vou levar muito casaco. O interessante é levar um cachecol. Vou dizer até um gorro pra proteger a orelha e o pescoço. Porque lá estava fazendo 15, 16 graus com sensação térmica de 14. Então é frio? É bastante frio. Mas não é tão frio. Eu já morei em Nova York. Eu sei que é frio. Então eu pensei, ah, é um frio, mas eu dou conta. Dá conta, dá. Mas tem muito lugar que é descampado, que é aberto e aí venta muito. E aí você tá cansada, você não se alimentou bem. Aí você começa a dar aquela exaustão, sabe? Aí começa a perder a graça os parques. Não é legal. Mas enfim. Daí a gente queria ir pro Hollywood Studios. E aí tem duas opções. Você pode pegar o seu carro, sair do estacionamento e ir pro Hollywood Studios e pagar um outro estacionamento de 25 dólares. O que a gente não estava afim de fazer. E tem um ônibus dentro do... Dentro não. Você sai do Magic Kingdom logo na saída, assim, à esquerda. Tem um ponto de ônibus que te leva pro Hollywood Studios. Oi, gente. Estamos saindo do Magic Kingdom. Indo para o Hollywood Studios. São 2h43. O tempo fechou. É um pouquinho. Então se frirou um pouco mais. Tem um leão ali. Sai, leão. É o Simba. Você conhece o Simba? Cadê as unhas? Cadê as unhas? Então a gente vai pegar o ônibus. Eles falaram que você tem que sair do parque. Vira à esquerda, que são os ônibus. E o ônibus da plataforma 11 é o que vai pro Hollywood Studios. Dava mais ou menos uns 15 minutinhos. Então é só torcer pra não chover. Entendeu? Tá tudo certo. Então a gente pensou. Mais fácil. Barato. E a gente vai com o transfer da Disney. Porém, meus amores. Eu me arrependi amargamente. Se arrependimento matar, só estava aqui mortinha na frente de vocês. Primeiro porque o ônibus demorou de 15 a 20 minutos. E a gente estava com fome. A gente estava cansada. A gente sentou no chão. Porque a gente não aguentava mais ficar em pé. Um vento. Um frio. Criança chorando. Pessoal desistindo. Gente, foi u-o-o. Agora falando, eu até dá a sensação de que é meio fresco de falar que foi ruim. Mas no dia, gente. Na hora. A gente falou, meu Deus do céu. O que eu estou fazendo? Aí você entra no ônibus. Se der sorte, você senta. E você vai levar mais 15 minutos pra chegar no Hollywood Studios. Aí você chega no Hollywood Studios e tem que andar pra caramba até chegar na entrada do Hollywood Studios. Aí você passa de novo pro raio-x. Você passa de novo na revista, tá? E aí você entra no Hollywood Studios. A gente entrou e estava frio. Estava meio que chuviscando. Uma neblinazinha. E no Hollywood Studios é a mesma história, gente. De restaurante você também tem que reservar. A gente penou pra conseguir comer de novo. E aí tem as atrações. E você tem que ficar esperta. No app da Disney tem todas as atrações. E você tem que ficar esperta com os horários. A gente perdeu a atração do Indiana Jones. Que eu queria muito ter ido. Só que ou a gente comia ou a gente ia no Indiana Jones. Ou a gente ia no Indiana Jones. E a gente acabou comendo. E depois a gente foi no Star Wars. Gente, Star Wars. Posso falar de cair da bunda, gente. É, ó. É maravilhoso. E a gente entrou nesse dia. Foi até legal que estava nublado. Porque o fundo estava todo branco. Então parecia que você estava no outro mundo. Noutra galáxia, assim, sabe? Do além. E a gente, a qualidade. É maravilhosa, assim, sabe? É o trabalho que eles têm. Assim, você... Você fica chocada. Aí você fala assim, realmente, eu entendo por que eles cobram esse preço o convite. Eu já falei com o que a gente tem. Eu queria loucar uma espaçonada. Eu acho que vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. Olha que legal. E de repente, um emo de orelha. Você escolhe qual é essa primeira grandona aqui? Qualquer um. Você escolhe a parte que você quer e faz o robô. É um R on D. É sério. É pra caralho. É sério. É pra caralho. É... 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 E os brinquedos mais legais, gente, é duas a três horas na fila, sim. A gente teve muita sorte porque a gente acabou pegando Fast Pass no brinquedo mais desejado das do Star Wars que é que você pilota a nave então a gente não pegou fila nenhuma mas foi uma sorte. Foi assim uma experiência fenomenal. Tô deixando aqui pra vocês eu sou engenheira eu sou engenheira a friend of flight crew good luck to you all today's flight takes you to the planet big along with you just e vocês tem que ir vocês pilotam uma espaçonave em 3D, o bichinho se mexe você não sai do lugar, mas parece que você tá lá em outra galáxia é muito legal right pilot push the flashing button to take off pilot on the left move your stick to fly right and left I was just about to say that pilot on the right push the flashing button to fly and push forward to fly down look outside our flight left pilot e no parque gente espalhados pelo parque tem vários fotógrafos profissionais da Disney que fica chamando você pra tirar foto nos lugares mais legais nos lugares com fundo e com câmera profissional com flash só que você tem que pagar pra retirar essas fotos claro vou mostrar aí pra vocês como é que aparece no app depois que você tira a foto você tem o seu cartãozinho de entrada e aí tem um código de barro quando o cara tira a foto ele escaneia e vai pro teu app vai pro teu histórico essa foto mas você tem que pagar 260 reais que acho que são 60 dólares ou coisa assim pra você pegar todas as fotos do dia então a dica é não faça foto com eles ou faça todas as fotos de todos os parques pra valer apenas 260 reais se vocês estão numa galera numa família grande de 5, 10 pessoas e aí vocês tiram foto em todos os cantos do parque gente se dividir fica tranquilo porque a câmera profissional a claridade vai estar boa ele já sabe os lugarzinhos perfeitos então aí vale a pena agora a gente tirou só uma foto à noite no Hollywood Studios a foto ficou show claro mas a gente não ia pagar 260 reais por uma foto infelizmente estava muito frio e a gente estava bem cansado então a gente foi se esgotando e a gente não conseguiu ir em todas as atrações a gente mas assim foi mágico foi maravilhoso a gente amou tudo a gente foi na apresentação do Frozen da Frozen também porque quem não gosta e a gente é muito legal mesmo vale super a pena então se você está com pressa se o seu budget está apertado e você não tem muito tempo pode fazer os dois parques num dia sim só que não dá pra ir em todos os brinquedos e outra coisa no meu Instagram tem nos highlights eu deixei os stories esses stories que eu estou mostrando pra vocês está tudo nos highlights do meu Instagram entra lá no meu Instagram e vê e as fotinhos também que eu fiz as fotos de blogueirinhas e eu estou recebendo vários pedidos de dicas de onde fazer os spots nos melhores lugares pra fazer essas fotos que eu fiz de blogueirinha na Disney e aí eu vou gravar um vídeo pra vocês dando as dicas desses lugares eu vou fazer essas fotos e editar também porque eu editei fiz uns milagres eu fiz lá no Universal Studios a foto com Harry Potter deixa eu mostrar pra vocês olha o antes da foto dá uma olhadinha dessa foto antes e olha o depois pra vocês verem a edição que eu fiz foi muito show foi muito divertido e aí a gente acabou saindo do Hollywood Studios era umas 9 horas da noite a gente vê a apresentação final eu achei bem fraquinha pra falar a verdade bem fraquinha e aí o que acontece a gente tem que voltar tudo vocês tem que voltar tudo que vocês andaram você tem que pegar o trenzinho e a gente ficou de novo 20 minutos na fila do trenzinho um frio tá frio 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 era o que 9, 10 da noite um vento aberto criança bebê eu tava sem criança imagina quem tá com criança sabe as crianças começaram a dormir mortas aí os pais vou usar a mini os pais pegavam os bebezinhos a gente colocava aqui assim pra carregar as crianças gigantes eles exaustos com as crianças exaustas e vento e tava chovendo chovendo assim né fraquinha assim a garoana o ônibus lotado aí você chega do ônibus tem que pegar o trenzinho de volta a fila gigantesca vou deixar aqui pra vocês também o vídeo que eu fiz da fila aí chega na fila tem que pegar o trenzinho até o carro então aí é uma função você tá morto você tá exausto aí nessa hora você chega no hotel você fala assim eu nunca mais vou voltar nessa porcaria desse parque aí o tempo vai passando você vai ficar com saudade você fala não eu volto sim e aí foi quando a gente voltou no Animal Kingdom e a nossa experiência foi um pouco diferente e aí depois eu vou fazer um videozinho pra vocês com as roupas com as orelhinhas o que compramos na Disney e vou dar a dica do que levar na mochila pra salvar o teu dia espero que tenham gostado de eu contar a minha experiência na Disney e se vocês tiverem qualquer dúvida manda lá porque no Highlights da Disney eu tenho uma caixinha de perguntas você pode mandar lá que eu vou responder tá bom? e até mais beijo